No início do ano letivo de 2023-2024, o PCP alertou para o facto de o Governo do PS não ter tido vontade política para tomar um conjunto de medidas que fosse ao encontro da resolução dos problemas que há muito afetam a escola pública e a qualidade do ensino, o que fazia prever que o ano letivo não iria correr bem. Deste modo, em vez da necessária normalização do processo ensino-aprendizagem, o que caracterizou o ano letivo foi a instabilidade em resultado da intensificação de uma linha de desvalorização social e profissional dos trabalhadores da educação. Não faltaram problemas e a carência de professores foi um dos mais sentidos. Em maio, de acordo com os números do atual Governo, eram 22.116 alunos sem aulas a uma disciplina e destes, 939 estavam nessa situação deste setembro, ou seja, todo o ano letivo. A consideração dos professores do setor como meros recursos humanos, sujeitos a regras economicistas de gestão, sob a alegada capa da racionalização, os níveis altos de precariedade que mesmo após o resultado do último concurso se irão manter, o chivo número de alunos por turma, sem respeito muitas vezes pela integração dos alunos com necessidades específicas, a manutenção dos exames nacionais que apenas servem para alimentar os rankings no final do ano letivo e fazer publicidade, que é enganosa, aos colégios privados, a carga excessiva dos horários de trabalho dos professores, trabalhando em média mais de 50 horas semanais, o subfinanciamento crónico das escolas, a manutenção de mega-agrupamentos, a insistência num modelo de gestão não democrático e centralizado na figura do diretor, a generalização do processo de transferência de competências para as autarquias e que o atual Governo pretende aprofundar, entre outras questões, são problemas que exigiam resposta urgente por parte do Governo do PS e que o novo Governo do PSD-CDS deveria dar prioridade. O Governo do PSD-CDS, no seu programa, aponta no essencial para um conjunto de alterações orientadas para a concretização de projetos da direita, visando uma alteração radical da organização e dos conteúdos do sistema educativo, apresentando em conjunto um conjunto significativo de ambiguidades em relação às políticas educativas e que tem como alvo principal a desvalorização da escola pública e a promoção dos grupos privados, não sendo alheio a esse objetivo a revisão anunciada da Lei de Bases do Sistema Educativo. Não deferindo muito do que o PS já propunha e apenas aprofundando as suas políticas, é um programa que incorpora um conjunto de medidas desgarradas que funcionam como regimentos para tentar comatar e ou encobrir problemas mais graves e de resolução para menos. Os primeiros 100 dias do Governo comprovam exatamente esta ideia. Aproxima-se um novo ano letivo e não se prevê um ano muito diferente do que acabou, até pelo atraso que se verifica na sua preparação. Veja-se o que se está a passar com os constrangimentos na inscrição dos alunos num portal financiado pelo PRR que tem deixado os pais em stress. Para dar respostas à carência dos professores e educadores na escola pública, o Governo do PSD e CDS apresentou um programa de emergência, o Plano Mais Aulas Mais Sucesso. Este plano elaborado, sem qualquer auscultação à comunidade educativa, apenas apresenta medidas avulsas que não enfrentam o essencial do problema da falta de professores, a desvalorização sistemática da sua carreira e o desrespeito pelos seus direitos. É na valorização das carreiras, através da iluminação das cotas de avaliação e das vagas para o 5º e 7º escalão, na garantia do respeito pelo horário de trabalho e nas suas diversas componentes, pela reposição do tempo de serviço a todos os docentes, sem deixar um professor para trás, que tornará a carreira atrativa e que levará a que mais jovens queiram optar pela profissão. A recuperação do tempo de serviço agora reivindicada, como uma vitória do Governo do PSD e CDS, é fruto de uma intensa luta dos professores que obrigou o Governo a iniciar um caminho de recuperação. Todavia, o acordo que alguns sindicatos assinaram deixa de fora da recuperação total ou parcial cerca de 25 mil professores e educadores e continua a gerar algumas distorções entre docentes que se encontram a meio da carreira. Nesta matéria, o PCP mantém a sua posição de sempre. Todos os professores devem ver o seu tempo devidamente contabilizado, quer para efeitos da progressão, quer quando tal não for possível da aposentação. O próximo ano letivo necessita de medidas que valorizam a escola pública, que rompam com o caminho iniciado pelo PS e que este Governo mantém. Na passada semana, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, em Audição Regimental na Comissão de Educação, apresentam um conjunto de promessas que mais não são do que estudos e avaliações do sistema educativo, em suma, um diagnóstico. Estas avaliações são importantes e devem ser realizadas. Contudo, há problemas que há muito estão diagnosticados e que é necessário que se avance na sua resolução. São desse exemplo os níveis de precariedade dos técnicos especializados, a solução para estes trabalhadores que, anos atrás, de anos, dão resposta a necessidades permanentes das escolas, sendo necessária a sua integração nos quadros ou a grande necessidade de auxiliares da ação educativa, que só se resolverá com a alteração da portaria de rácios e a criação de uma carreira específica, bem como as obras de recuperação de muitas dezenas de escolas onde já é muito difícil trabalhar. Para um país que considera a educação como um pilar fundamental da democracia e como um dos mais basilares direitos do povo, é necessária a tomada de medidas que rompam com o caminho iniciado pelo PS e prosseguido pelo PSD-CDS. Para que o país recupere o caminho da valorização da escola pública e da democratização da educação, o PCP defende. Aumento do investimento público, com prioridade estratégica na escola pública, tomando medidas para que se garanta a universalidade e gratuidade da educação, em creche, sendo criada uma rede pública e na educação pré-escolar, bem como o investimento necessário na recuperação das escolas. Criação de uma rede pública de ensino artístico especializado. Aprovação de um modelo de financiamento adequado do ensino profissional, de um plano de educação e formação de adultos e de um programa de formação ao longo da vida. Reforço coetivo de horas atribuídas às escolas para o desenvolvimento das tutorias e mentorias. Redução do número de alunos por turma e de níveis por professor. Flexibilização da organização das turmas, permitindo o seu desdobramento e evitando a junção de vários anos na mesma turma, no caso do primeiro ciclo do ensino básico. Reforço dos apoios no âmbito da ação social escolar, incluindo a manutenção da gratuidade dos manuais escolares e o seu alargamento aos livros de fichas e a garantia da gratuidade do material escolar e das refeições. Reforço dos recursos humanos e materiais no âmbito da educação inclusiva, em especial a contratação de trabalhadores e a sua formação especializada. Reforço dos apoios a crianças e jovens que não têm o português como língua materna. Criação urgente do grupo de recrutamento da intervenção precoce. Implementação de um modelo verdadeiramente democrático de gestão das escolas e reversão do processo de transferência de competências para os municípios. Revogação do estatuto do aluno e aposta nos mecanismos de participação estudantil. Valorização dos recreios e da promoção do seu papel pedagógico, lúdico e social. Valorização da avaliação contínua, eliminando os exames nacionais e revendo o regime de provas de aflição. A garantia de uma escola pública, gratuita e de qualidade, inclusiva e para todos, exige a consagração de políticas que tenham em vista o seu reforço, enquanto garantia da educação como direito fundamental e condição determinante para o desenvolvimento integral da juventude, da população em geral e dos trabalhadores em particular. A questão central que está colocada hoje é travar o desenvolvimento da política de direita na educação, da responsabilidade do PS, PSD e CDS. É fundamental travar o processo de privatização, de desvalorização social e profissional dos trabalhadores da educação, garantir a igualdade no acesso a todos, aos instrumentos de aprendizagem, objetivos que não se atingem com medidas economicistas e imediatistas, mas com a resolução dos problemas estruturais que afetam a escola pública. Nós ainda estamos há algum tempo do início do ano letivo e, portanto, a nossa avaliação baseia-se, por um lado, naquilo que é o programa do Governo para a educação e também no conjunto das medidas que já foram tomadas. Relativamente a essa questão da colocação dos professores e dos alunos virem a ter as disciplinas todas, logo no início do ano letivo, é dizer-vos que, nesta colocação que acabou agora, o concurso, portanto, tem poucos dias de conhecimento dos professores e da colocação desses professores, cerca de 35 mil, chamará atenção para o facto de mais de 5 mil professores, mais de 5 mil horários terem ficado em aberto, vagas em aberto, mais de 5 mil vagas em aberto. Se vocês multiplicarem 5 mil vagas por, portanto, 5 mil professores, por uma média de 4 turmas por professor, uma média de 25 alunos por turma, vocês vão reparar que, se esta situação se mantiver, nós vamos ter uma situação muito parecida com aquela que tivemos no início do ano letivo anterior e eu recordo aqui, no início do ano letivo, mais de 300 mil alunos não tinham pelo menos um professor de uma disciplina. E, portanto, estes são números que nós vamos, enfim, conhecer mais à frente, lá para mais meados de agosto, mais perto do final do mês de agosto, mas os indicadores não são bons relativamente a essa possibilidade de o ano letivo começar com alguma instabilidade a esse nível, ou seja, da falta de professores, até porque, repara, a falta de professores não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro e muito menos se resolverá desde que não se tomem medidas de fundo, medidas estruturantes, que levem a tornar a profissão mais atrativa e que outros professores que saíram e foram muitos milhares e que podem voltar, eu não estou a falar nos reformados, não estou a falar nos professores com 70 anos que eles querem retomar no sistema educativo, estou a falar daqueles que saíram por não estarem de acordo com a forma como estavam a ser tratados, a forma como, enfim, a escola pública estava a ser gerida, todos os problemas que se colocam aos professores e que são conhecidos. E, portanto, se esses professores não voltarem ao sistema, se não for possível tornar mais atrativa a profissão e começarem a sair dos cursos de ciência da educação milhares de jovens que optem pela profissão, este problema só se resolve com, enfim, soluções imediatas, mas que não são as melhores, como aconteceu o ano passado, em que mais de 3 mil indivíduos foram, enfim, recrutados para darem aulas, mas sem habilitação profissional, quer dizer, são indivíduos que têm habilitação própria, mas não há habilitação para a docência. E isso não é solução, isso não é solução. Aliás, há que ver o que é que se vai fazer com esses 3 mil professores, ou seja, eles têm que ser, têm que ter alguma formação que lhes permita continuarem no ensino, mas em condições de poderem dar as aulas ao mesmo nível dos outros professores. Portanto, a solução não é uma solução imediata, é uma solução estruturante que, enfim, que só se resolve com medidas estruturantes. Medidas de fundo. Os professores de formatos, como é que se apreve essa... Correr aos professores de formatos para tentar responder a essa falta de professores? Pois, olha, essa não lembrava a ninguém, mas, mas, mas pronto, o Governo avançou, vamos ver quantos professores reformados é que estão, enfim, disponíveis para responder positivamente a essa, a essa proposta, mas eu quero lembrar aqui que os professores, quando chegam a uma determinada idade e determinada quantidade de anos a lecionarem, enfim, começam a ter algumas dificuldades na sua, na sua profissão, naturalmente, na relação com os seus alunos, enfim, o cansaço, tudo isso leva a que, enfim, muitos deles até optem por ir para a reforma mais cedo. portanto, não estamos a ver como é que agora, não é, assim de repente, alguns desses professores, umas centenas, penso que são, enfim, que eles têm intenção de trazer umas centenas de volta ao ensino, estejam disponíveis, mas é uma questão que a gente não consegue determinar agora, vamos ver, quem são aqueles que o querem fazer, mas essa não é a solução, como é evidente, não é? Isso é uma solução imediata para resolver um problema imediato que ajuda a esconder um problema estrutural e a questão é resolver o problema estrutural.